Ó, a Prefeitura de Aparecida lançou uma campanha para incentivar a atualização do cartão de vacina. Por conta da vacina contra a Covid, muita gente esqueceu de vacinar contra outras doenças. Quem vai falar pra gente sobre esse assunto é a Patrícia Piaça. Pathy, é muito importante também a gente manter outras doenças longe, tirar de circulação, né? Muitas que não estão em circulação podem voltar, porque a turma não se imunizou. Exatamente, a população tá precisando dessa chacoalhada, viu, Manu? Porque a situação tá preocupante, cobertura vacinal bem baixa em relação às outras vacinas também. Por isso, a Prefeitura de Aparecida começou com essa divulgação, né? Tanto em televisão, nas redes sociais, essa campanha publicitária pra fazer esse alerta, pra chamar a atenção, não só da vacinação pra crianças, mas também pra adultos, pra idosos, pra população em geral, a família inteira, poder se vacinar. São 25 vacinas, 25 tipos disponíveis aí pelo SUS em 36 salas de vacinação em Aparecida de Goiânia, viu, Manu? Quem quiser informação de endereço, horário, tudo isso, tem o site aparecida.gov.br barra vida sim. Vou repetir aqui, aparecida.gov.gov.br barra vida sim. Essa é uma campanha de Aparecida, mas que vale pra todos os municípios, né, Manu? Pra todo o país. Essas vacinas estão disponíveis aí pelo SUS em todo o país. Em Aparecida, as salas de vacinação funcionam das 8 da manhã até as 4 da tarde. E olha só, eu vou ler alguns dados aqui que me chamaram bastante a atenção. Olha só, segundo dados da Secretaria de Saúde lá de Aparecida, A vacina contra a hepatite A, por exemplo, tinha 115% de cobertura vacinal em Aparecida no ano de 2015, entre crianças maiores de 5 anos. Já em 2020, começo ali da pandemia, esse índice tinha baixado pra 65%, Manu, de 115% pra 65%. Esse movimento de queda ocorreu também com a tetraviral. A cobertura vacinal era de 118% em 2015, né, caiu pra 44% no ano retrasado. Outra vacina importante é a da febre amarela. A gente sempre acompanhava aquelas campanhas, né, minha mãe sempre levava pra vacinar a vacina da febre amarela, que é uma ou duas doses, eu acho que eu devo ter umas quatro, viu, Manu? Que não pode, porque era uma preocupação que ela tinha, 32% de cobertura em 2015 e em 2020 caiu pra 56% apenas. Então existe o risco do retorno dessas vacinas, Manu, dessas doenças, se a população não correr atrás. A princípio, no começo da pandemia, existia aquela preocupação de procurar um posto de saúde, havia o medo de contaminação, mas agora todo mundo sabe como deve se proteger, coloca a máscara, leva o álcool em gel e vá se vacinar, leve suas crianças, você que é adulto, tá em atraso, leva também, é importante levar a cadernetinha de vacinação. Muita gente questiona a vacina da Covid, né, Manu? Porque é nova, tem gente que diz que é experimental, que já foi falado que não é, né? Agora, em relação às outras vacinas, não tem por que ter medo, né? Elas existem aí já há anos, a gente sempre se vacinou, conseguimos o controle, a erradicação de várias doenças e a gente não pode deixar que elas voltem, né, Manu? De jeito nenhum, né, Pathy? A gente tem que sim manter todas essas doenças longe de circulação e para isso a importância desse tipo de campanha. Como a Patrícia disse, é uma campanha parecida, mas que vale para todas as cidades, todos os municípios, é só chegar no posto de saúde que você consegue atualizar o seu cartão se tiver a vacina.